Leila, tudo bom Leila? Tenho rinite e tenho sofrido muito com ela. Tomo antialérgico todos os dias, há mais de dois meses e não melhorou. O nariz fica muito entupido com crostas imensas que preciso tirar se não fico sem ar. Tenho cansaço e às vezes tenho falta de ar de tanto respirar pela boca. Fico com a garganta muito irritada e provocando um pouco de tosse pela manhã e à noite. Fico com um pigarro. O que faço para melhorar? Leila, eu pelo YouTube não consigo te dar consulta médica, infelizmente. E também é coerente isso. A gente concorda com o Conselho Federal de Medicina que a consulta precisa ser algo exclusivo entre o paciente e o médico. Não pode ser extensivo a outras pessoas. Então, a gente não pode ficar conversando aqui sobre casos particulares. Mas eu posso te dar orientações aqui para tentar melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Orientações que, de certa forma, não envolvam prescrição nem indicação de medicamentos. E pedir para você ligar para a nossa telemedicina, 21 99374 2042, mandar uma mensagem e dizer assim, eu preciso de uma consulta médica. Pronto. Aí no dia seguinte já ligam para você, já conversam com você e ficam sabendo o que estaria acontecendo no seu caso. Tá bom, Leila? Leila, é o seguinte. A rinite é uma inflamação do nariz. Rinus, nariz, it, inflamação. Sufixo it, prefixo rinus. Então rinus mais it é rinite. E você disse que tem sofrido muito com ela. Toma antialérgico todos os dias. Assim, tudo bem. O antialérgico ele é muito importante você tomar, mas o antialérgico pode ser tomado também assim ad eterno. Você tem que fazer um tratamento mais adequado, um tratamento que ensine o seu organismo a não ter mais o processo alérgico se por acaso for uma alergia. Olha que eu não estou fechando nenhum diagnóstico para o teu problema. Só estou conversando assim para nós aprendermos. Então se for um processo alérgico, o antialérgico tem que ser feito? Tem, tem que ser feito. É importante? É. Mas você não pode tomá-lo ad eterno durante muito tempo, né? Apesar dos antialérgicos, a grande maioria deles, principalmente os de segunda geração, eles serem bastante seguros, né? Esses mais modernos, que não passam nem a barreira hematoencefálica, aquela barreira que vai para o cérebro. Mas você precisa realmente fazer um tratamento que ensine o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, que ele aprenda a não ter mais o processo alérgico e essa forma de aprendizado vai fazer com que ele fique então imune ou com que ele crie uma imunidade compensatória para fazer com que você não tenha tantas crises de alergia, entendeu? Aí você me disse que melhorou o nariz ficar muito entupido, com crostas imensas que preciso tirar, senão eu fico sem ar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem, costuma ter muita, muito entupimento nasal, não sei se esse é o caso que você não falou aqui, mas se for, e também quem está ouvindo, é importante nós dizermos, é em relação ao uso dos vasoconstrictores nasais, ou seja, as medicações que a gente coloca no nariz e elas diminuem o edema da mucosa e aquele edema da mucosa diminuído melhora a respiração de forma momentânea, mas se a gente ficar utilizando ele durante muito tempo ou também usarmos sem indicação do médico, a gente acaba ficando viciado no remédio e você acaba então tendo um entupimento crônico e o remédio não funciona mais e aquilo ali piora mais ainda seu sofrimento. Então a gente tem que dar uma olhada nisso porque pode ser que você esteja utilizando algum remédio por conta própria e isso esteja prejudicando, entendeu? E esse remédio é perigoso você ficar usando ele por conta própria porque ele pode aumentar a pressão arterial, ele pode causar vários problemas, aumentar a pressão intraocular causando glaucoma, ele pode aumentar a frequência cardíaca, causando arritmias cardíacas, ou seja, é uma medicação que pode causar vários tipos de problemas. Aí você diz que tem crostas imensas que preciso tirar se não fico sem ar. É, então, essas crostas tem que ver também se existe algum quadro infeccioso, pode ser que você esteja com uma sinusite, alguma secreção acumulada no sejo da face, esteja drenando e dando essas crostas. É importante a gente ver isso também, tá? Pra ver se tem algum quadro infeccioso. É, aí você me diz que tem cansaço e às vezes, e às vezes, tem falta de ar. Então a rinite evolui pra sinusite e a sinusite evolui pro gotejamento pós-nasal. O gotejamento pós-nasal pode levar a falta de ar. Irrita o brônquio. Então uma rinite evolui pra asma, asma brônquio. Mas você sabe disso. Então você tem que tratar logo isso aqui, pra que isso aqui não fique comprometido e também você não tenha nada do pulmão, tá? Principalmente em tempos de coronavírus. Nós não podemos dar sorte ao azar. Se nós dermos sorte ao azar agora, aí que vai ser complicado. Ok? Então, entre em contato com a telemedicina. Nada vai lhe ser cobrado. É uma ação social que nós fazemos. 21 99 374 2042. Manda uma mensagem. Eu preciso de uma consulta médico. O médico, no dia seguinte, liga pra você. Ele vai conversar com você. Vai saber o que tá acontecendo contigo. E você diz também que respira muito pela boca. Isso acaba realmente porque o nariz, ele tem várias funções, né? Umidificar, limpar o ar. Umidificar o ar, limpar o ar. Aquecer o ar. Ele tem a função também de umedecer o ar. Ou seja, ele tem várias funções ali, né? E quando a gente começa a respirar pela boca e não usa o que papai do céu nos deu, que foi o nariz, né? O nariz tem a sua função. É sua função muito importante. E a gente não usa esse nariz adequadamente, a gente fica exposto a vários tipos de infecções. Por exemplo, certamente uma pessoa agora, nesse momento, que respira pela boca, ela tem muito mais chance de desenvolver complicações pelo coronavírus, ou de pegar o coronavírus, do que quem não respira pela boca. Porque você perde a proteção mucociliar do seu nariz, aquela proteção natural que o organismo nos deu, né? Então você acaba respirando para um lugar onde não é adequado você respirar. A boca é só para comer. A gente respira quando a gente realmente tem alguma dificuldade, né? É um plano B, mas não é o ideal. Aí você fica com a garganta muito irritada, lógico, porque você está sempre respirando pela boca. Você não está filtrando as bactérias, os vírus e todas as substâncias irritativas. Isso vai direto para o teu organismo. Mas realmente a garganta fica irritada e pode ser também uma consequência do gotejamento pós-nasal provocado por uma suposta sinusite. E provocando um pouco de tosse pela manhã e à noite. Fico com um pigarro, o que faço para melhorar? Agora deixa eu explicar uma outra coisa para você. Quanto mais secreção você engole, mais chance você tem de produzir ácido no estômago. E o seu estômago ficar com muita acidez, causar gastrite, esofagite e refluxo. Então pode ser que esse pigarro ele possa estar relacionado com um refluxo justamente provocado pelo excesso de secreção que você acaba engolindo no estômago. A medicina tradicional chinesa diz que nós não devemos engolir ou reter nenhum tipo de fluido dentro do nosso organismo. Fluido assim, secreções que eles dizem, não é o termo certo fluido. São secreções. Então por isso que o chinês, ele culturalmente já tem o hábito de escarrar sempre na rua, de urinar, de evacuar. O ocidental não tem, o ocidental ele retém. Não estou dizendo que eles estejam errados. Eles têm o seu motivo. Isso não é, isso aí realmente é cultural que foi aprendido através da medicina milenar, medicina tradicional chinesa. E em relação ao ocidental não. Então o que você faz? Certamente você é uma pessoa que aqui para os padrões ocidentais você é educada, então você engole essa secreção. Engolindo essa secreção acaba estimulando o seu estômago a produzir muito ácido. Isso vem a causar refluxo. Entendeu? Tá bom, Lê? Olha, o que a gente te orienta? Só para terminar essa nossa conversa. Você precisa, presta atenção, você precisa ensinar o seu organismo a não ter mais alergia. Busca aí no nosso canal no YouTube sobre imunoterapia, sobre controle de ambiente e busca também o atendimento pelo nosso médico, para que ele entenda o que esteja acontecendo e criar uma barreira protetora contra o coronavírus. Você não pode ter esses problemas nesse momento. Realmente quem se cuidar agora nesse momento vai ter muito mais chance de sobreviver do que as pessoas que não se cuidaram. Tá bom, Lê? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente. Não esqueça de usar máscara.